Então pessoal, como é que tá? Tudo bem? Vamos ver se tá na sombra, parece o melhor na sombra. Mais um Tios na estrada, vocês olhem aí um laguinho, ó. Tá vendo aí um pântano, ó. E aí, mais um vídeo de exploração pra vocês. Mostrar pra vocês essa mansão aqui. Olha aí, ó. Provavelmente isso aqui foi a leilão ou foi executada alguma dívida, pessoal. A gente tá por aqui. O terreno todo, eu já fiz, eu já gravei na área. Ai, gurizada, o espinho, olha aí, ó. Olha aqui. Tá louco. Aquela lá é a área de lazer, ó. É o quiosque, eu já gravei lá, pessoal. Em breve, vocês vão ver. Eu não sei qual vídeo a gente vai postar primeiro. Olha essa mangueira aqui, que legal com essa porteira. Gostei da ideia da porteira. Muito top. E agora, vamos pra parte da casa, pessoal. Antes essa casa tava sendo usada por alojamento do pessoal da obra, tá? Mas tinha um fio, um cabo de alimentação, um cabo de energia que entrava ali e ia pra lá. Mas eu acho que parou a obra. Por algum motivo não tá mais sendo usada como alojamento. Vamos dar uma olhada aqui por fora, como é que tá. Vamos dar um outro caso pro pessoal aí. E pedir licença, como sempre, né? O que eu gostei bastante aqui nessa propriedade é essa árvore gigante. Olha isso aí, pessoal. Vocês que entendem de madeira aí, entendem de árvore. Olha só o que entende aí. Manja mais que eu. Tão vendo aí? Legal, né? Ah, pessoal, deixa eu limpar vocês aqui. Ah, nós. Limpar vocês. A lente deve estar suja. Eu não limpei a lente hoje. Olha, ó. Como eu falei, essa área de lazer eu já gravei, tá? Eu não sei se a nossa editora vai publicar os dois vídeos juntos. Eu acredito que não. E agora vamos pra parte da casa, tá? Vamos lá na parte da casa. Um vidro quebrado, hein? E dá, olha aqui, ó. Um buraco. Tô tomando cuidado, gurizada. Vou de casa. Acensa. Olha essa porta dupla. Que coisa mais linda, tio. Ah, que top esse vitral. Ah, vou entrar aqui, meu povo. Vigar nossa luz. Acensa. Olha o tamanho disso. Uma larira, ó, pessoal. Marimbondo gigante Pelo jeito não está mais sendo usado Arrancaram elétricas Pena, né? Uma espiada para cá É uma mansão, pessoal Olha só Olha que detalhe dourado Nas portas Que baita casa, gurizada Olha isso aí, tchê Baita, para quem não sabe Uma adverbe de intensidade muito usada aqui no sul Mas que baita coisa Olha o tento É, a elétrica Já Elvis E o banheiro, gurizada Olha aqui, tchê Ah, quebraram tudo O vandalismo é algo assim que Ah, meu abomino Eu abomino o vandalismo Olha Ai, ua Está vendo? Ai, que gato Isso aqui era box Tudo em mármore Isso é mármore Nossa, bonita Olha Olha o vitral Que eu falei Que coisa mais linda Esse vitral Nossa senhora Pessoal Que coisa mais linda E aqui, ó Tinha o bidê Ali, botaram o bidê Dentro do vaso Estão acasalando os dois Ali Os caras destrói Para pegar tudo Que é de metal, né? O que é o Ah, olha Tá louco Enfim Sem comentários Isso aqui é um armário embutido Isso é um armário embutido Tem aqui um outro bairro da quarto Deixa eu ver se isso aqui parece um salino Ih, tem uma coisa aqui, pessoal Olha ali Que legal Olha aqui Gurizada Ah, imagina Tinha uns dólares aqui dentro Isso aqui é um cofre Gurizada É, olha aí Olha, tá travado Olha aqui, ó Como é que funciona Tem todas as travinhas ali Tem que alinhar elas Aqui Puff Vendo como funciona o cofre, ó Olha Pega a outra Ela tem que ficar alinhada aqui, ó Olha, ó Quase alinhada Entendo aqui Ó Tá vendo ali que tem outra pecinha dentro ali, ó Ó Essa aqui gira, ó E empurra aquela lá, ó Mas aquela lá tem que alinhar Para isso aqui abrir, ó Que daí é tocado por isso aqui, ó Vira como é que é o cofre É, bater de cofre de dente, pessoal Tem um irmão meu Que já é falecido Que trabalhava com fechaduras e cofres e tudo mais Na região central do estado Santa Maria Minha terra natal Vamos ver aqui Outro quarto Ó Esse aqui é o trabalho embutido Esse aqui é um escritório, pelo jeito Olha Me engasguei, pessoal Nossa Me afoguei com alguma coisa Isso aqui é um armário embutido, ó Bem feitinho, ó Isso aqui tem porra para lá, trava Bota as coisinhas aqui Puxa para cá, solta, ó Tá vendo? Tapizeira, gurizada Termáriozão, meu tio Olha pra lá Olha ali, ó O acabamento do teto Muito bonito Ele era campainha Aqui é o hall de entrada Aqui é a porta principal Estranho Essa porta principal Bem Bem chuega, né? Ali, pelo jeito É o capelinho de um santo, ó Quem não sabe, pessoal Aqui estamos em Santo Antônio da Patrulha Ah, estamos Gerando conteúdo pra vocês Uma mansão abandonada Ah, que diferente do resto da casa Vocês viram que lá é parquê Ou taco, né? Tem gente que chama de taco Parquê, né? Pra mim é parquê E aqui é tabuão, pessoal Essa parte parece que foi feita depois, ó Aqui é tabuão Viu a fundo ali no chão Aí, ó Era um distribuidor de energia Aqui é um vitral Vocês querem olhar pra fora um pouquinho Pra ver como é que é O pato na frente Aquela lá RS030, pessoal Tá vendo lá? Vamos ver pra cá Ah, aqui é a cozinha E aqui é a cozinha da casa Bom, a porta também está aberta Vocês estão vendo, pessoal? Tem uma grade fechada Mas a porta da cozinha está aberta Aqui tinha uma pia E bateu E aqui mais um armário aéreo Muito legal esse acabamento em dourado Imagina Trabalhão que dá Vamos ver pra cá Vamos ver pra cá, pessoal Tem uma Tem uma ante-sala aqui, ó Estão vendo? As coisinhas ali estranhas Tem um resto de um chuveiro E ali, ó Ai, que gato Um banheiro bem claro Gostei da claridade desse banheiro Olha só Tem uma janelinha bem pequena Ah, muito bom Um ovo Uma coisa batendo Tá ventando aqui Eu acho que essa porta aqui Deixei ela bater Isso aqui Vamos travar ela aqui, pessoal Travei Travei Então não vai ficar batendo E vamos voltar, pessoal Como eu estava falando Eles estão preparando o terreno aqui É um empreendimento Essa parede é ouro Olha só Que estranho É pra casas populares O terreno aqui é gigante, pessoal Vamos dar uma palhinha ali pra vocês Como é que é ali fora É estranho, né? Parece que aqui era a entrada principal Mas eu acho que era aqui A entrada principal Porque a sala é aquela É, a entrada principal aqui, mano Por que tem aquela sala lá? Que estranho Sala não, não É uma porta Vamos sair de novo, gurizada E vamos lá naquele lado Mostrar pra vocês Lá no quiosque dos mais dez Pensem em troço top Pensem em lugar muito top Nossa, sombra aqui Muito merecido Calorão de 38 graus Um buraco aqui Olha aí, ó E dá pra não cair, né? Porque o cara some, né? Só fica a câmera no ar Aqui era a área de lazer da mansão Não sei, parece que eles tinham cavalo Bicho aqui Eu vi umas Eu vi uma marca de... Uma marca de gado, sabe? Na parede da casa, ó Visto daqui Olha aqui Eu tinha uma mesinha de pedra Tem uma porta Vou entrar por aqui pra vocês verem Como é que é Isso eu já gravei em outra oportunidade A gente não publicou ainda Porque a nossa editora Olha o tamanho da lareira, gurizada Olha o tamanho Agora como eu me apaixonei Foi por essa estrutura de madeira aqui Olha que coisa bem feita Essa estrutura de madeira Tão vendo aí? Muito top, né? Vamos pra lá Tem algum bicho ali em cima Tipo um pássaro Oh, a porta tá aberta Outra vez que eu tive aqui Essa porta não estava aberta Pessoal Únicas Olha aí, ó Parece um bar, né? Essa aqui é a área de lazer da casa Olha aquela portinha que eu falei Aqui tem um quartinho Olha, não me lembro Eu tenho esse quartinho aqui Ah, pessoal Olha só Deixa eu falar da marca, né? Olha aí, ó Eles criavam Acho que era de uma família Que criava gado, ó Tá vendo aí? Olha aí, ó Os gremistas de plantão Era de uma família Que criava gado Continuando, pessoal Então Eu acho que a câmera Travou por calor Aconteceu alguma coisa Nunca tinha acontecido isso comigo Primeira vez que acontece isso Com a roupa Ih, que era um banheirão Que gruma Acho que alguém perdeu a meia ali, ó Pessoal Acho que alguém se apertou E teve que usar a meia Né? Alguém foi só com o pé de meia E embora pra casa Voltando aqui, né? Na área de lazer Da mansão Não falei Acho que era uma família Que criava gado, ó Tem Angus pra todo lado Esse aqui é um bambuzal Olha aqui Um monte de bambu De bambu, né? Não é de bambu De bambu Aí tem algumas luvas Aqui não Pelo jeito É um lugar de lavar roupa Vamos voltar lá Pra área de lazer Vamos sair do boteco aqui Mostrar mais uma coisa Pra vocês Vamos mostrar aqui de cima Não, vamos mostrar lá embaixo Vamos mostrar Uma primeira coisa Um bunker aqui, pessoal Um bunker É Não sei se era um bunker Ou um calabouço Olha ali Um perigo de ovilha Que lindo de ovilha Olha aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês A gente não acredita, né? Quando eu falo as coisas A gente exagera Não tem bunker nada Pessoal Me digam vocês Se isso aqui não é um bunker Calabouço Calabouço não é, né? Porque não tem nada De tortura aqui Mas olhem a grossura Das paredes Estão vendo aí? Olha o meu braço O meu braço termina aqui Olha isso aí Vai dizer que isso aqui Não é um bunker Olha que legal Espiado aqui Ou é um bunker Uma masmorra Vai saber Cortinho do Harry Potter Um bunker Uma masmorra Não, não é senzala Pessoal Tá, não é Que não Essa região aqui Não teve Outra coisa É uma construção Relativamente moderna Vamos subir Porque tá cheio De mosquitos Pernilongo Que a gente conheceu Pernilongo Moriçoca E agora Pessoal Não sei Tem gente que gosta Vamos deixar Cereja do bolo Pra vocês aí Olha aí Quem é que gosta De piscina Pessoal A piscina Olha aí Que eu falei Que estão fazendo As ruas Pra um loteamento É ali Isso aqui Que é a piscina Da mansão Essa mansão Provavelmente Vai ser demolida E vai ser Vai virar Tudo loteamento Mas pararam As obras Como eu falei Anteriormente O pessoal Estava hospedado Ali dentro Da casa grande Olha Tem um bicho morto Lá dentro Tá vendo lá Sabia que eu tinha Sentido o cheiro De morte Tem um bicho Morto lá dentro Ele ia boiando Tá vendo E aqui É do loteamento A fazenda Olha o tamanho Do quiosque Essa era a piscina Vocês vão aqui Por fora Pra mostrar Pra vocês Eu acho que sim Né pessoal Olha o bicho morto Ali Isso aqui Dá pra ver Não dá pra identificar O bicho morto Aqui Aqui Um Pergolado Pra quem conhece Pergolado E olha aí Que bonito Que lugar Top Vamos por aqui Se cuidando Pra não cair O gramado Tá seco A gente tá passando Pra uma estiagem Forte Olha lá Ali ó Tá vendo Ali o calabouço As gradezinhas Do calabouço Ali ó Estão vendo ali Vou mostrar pra vocês A gradezinha do bunker Ali ó Ali era a gradezinha Do bunker Ah me xerra e pega pega Mas eu sou azarado Tá louco Uma estiagem dessas Esses pega pega Não some É a mesma coisa Um mosquito Pode fazer o inverno Mais frio que for O mosquito Não some No outro verão Tem mosquito De novo Acho que esse bicho É modificado geneticamente Pra incomodar E é isso aí pessoal Olha aí ó Tomada geral O quiosque Olha isso aqui Isso aqui chama-se Barba de pau Tá vendo aqui ó Isso aqui é barba de pau Olha que legal isso aqui Tá vendo Papizeira né É rolar pra A nossa editora Pode ser que ela tenha Alguma ideia com isso aqui E como eu tava falando antes Né Vamos esperar Nossa editora Makeup Jenny Vai editar pra nós o vídeo Mostrar pra vocês Né Dessa vez eu consegui Acessar a casa grande ali Como eu já falei A gente não força a entrar Do lugar nenhum Agora dessa vez Estava aberta pessoal E aí eu aproveitei Entrei Tá Fica aquele abraço Por favor Por favor nos sigam Indiquem Comentem Comentem que a gente Sempre responde Tá Sempre respondemos É Curtam lá pessoal Nossa página no face Olha lá O que eu falei Tá vendo lá Lá é o É a marca De marca gado As fazendas tem isso Nas porteiras Ou na 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 quincha do rancho Como eles chamam Né Na comieira da casa Lá Entenderam Então é isso aí pessoal Tios na estrada E Makeup Jenny Mais um conteúdo Pra vocês Tá Um grande abraço E um Tchau Fui Tchau